E o Elias ali, cara, tu vê o mapa de calor do Elias, cara, praticamente não deu pra pingar a tinta do mapa de calor ali, né, cara? Pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Mais centralizado, né? E aí que eu queria... E caindo pra esquerda aqui. Pois é. E aí que eu queria buscar o debate com vocês, gurias, assim, ó, porque a gente vê tanto jogador com mídia hoje em dia, né? Os Pia, às vezes, com 12, 13 anos já tem mídia e a gente falando, ai, por que esse é o futuro não sei o que, o futuro não sei o que, é o novo não sei, sabe? Cheio dessas balacas. E o Elias foi falado bastante, cara, pela gurizada, assim, na internet, por quem acompanha a base e tal. E claro, ontem foi um jogo, foi contra o Aragua e tal, mas mostrou que tem uma possibilidade de potencial interessante, né? Não sei se vocês tiveram essa mesma visão que eu, assim, do Andriotti. Essa possibilidade de potencial de confirmar tudo que se fala, né? Isso, cara. E é a hora do vamos ver, né? É a hora do vamos ver, a hora que não adianta ser o craque da base e chegar lá e não confirmar. E o, cara, o Elias, eu não sei, cara. Eu acho que ele é um cara, ele... É que a gente fica na sensação, é até difícil de falar isso, né, cara? Às vezes o cara te passa uma sensação e não tem nada a ver com aquilo. O Elias parece muito trabalhador, muito aguerrido, muito dedicado, sabe? Um guri legal, um cara bom de grupo. E eu fiquei muito feliz, cara, que ele entrou e fez os dois gols, assim. Me deixou muito contente, mas eu queria ver mais o Guilherme Guedes, do Guilherme Guedes. Do Guia Azevedo, cara. Deu uma pena, assim, de ver que ele não conseguiu jogar bem ontem de novo, né? Ali não conseguiu, ele ainda não demonstrou esse ano ainda boas partidas. Mas olha só, daí até trazendo aquele superchat que foi dado ali, não lembro quem foi que colocou aquele superchat, perguntando sobre o Jean-Pierre. O Jean-Pierre entrou distribuindo bola, né? O Pinares jogou inicialmente como assim, meio centralizado, desapareceu. E aí isso pode ter também influenciado no próprio Guilherme Guedes. Eu gostei do Jean-Pierre ontem, mas e aí, possivelmente uma orientação do Thiago Nunes, né? Mas eu gosto do Jean-Pierre quando ele atua mais próximo da área. Ontem eu achei ele, às vezes, meio distante, assim, buscando demais o jogo. Se preservando. Pois, eu não sei o quanto que é a carga dele e o quanto que é a carga de uma instrução do Thiago Nunes, né? Eu acho também que é uma leitura de jogo. Porque eu acho que ele estava percebendo que toda hora tinha gente livre nas duas pontas, ele vinha receber e já tocava, sabe? Em vez de ficar esperando a bola um pouquinho mais próximo do gol, ele recebia e tentava dar aquela pifada no Cortez na bola distante. Ele tentava fazer a virada. Então, eu acho que o Jean-Pierre ontem jogou meio que pra se divertir também. Bem entre aspas, sabe? Mas, tipo, pra receber a bola, pra tentar dar um toque diferente, pra tentar dar um passe diferente, pra tentar dar um passe quebrador de linhas. Várias bolas ele conseguiu pifar de verdade, assim. De botar a bola entre as linhas e achar o Leo Chu dentro da grande área, achar o Cortez na linha de fundo. Então, eu acho que foi um jogo pro Jean-Pierre também tentar se divertir, entre aspas, um pouco nisso. Porque teve uma bola, teve umas duas, três bolas que ele fez lançamento por cima da defesa, tentando achar o Pepe, sabe? Dava uma cavadinha. Teve uma bola dentro da grande área que, em jogos normais, o cara vai lá, dá um dedão e faz o gol. Ele pega e dá um toquinho pro lado, né? O gol do Pepe, o que foi o gol do Pepe? O Jean-Pierre de frente pro gol e dá um toquinho pro lado pra ver o Pepe fazer o gol. Então, me pareceu muito que o Jean-Pierre tava ontem muito, entre aspas, por se divertir. Por retomar aquela vontade, parece... Por isso até faço aquele link em comentário do Passarinho, que eu achei muito feliz. De pá, parece que tá jogando no futebol 7 com os amigos, assim. Sabe? De não querer ser tão objetivo porque o jogo parecia já bem resolvido. Então, ah, vou dar toquinho. Vou dar toquinho, vou me divertir, vou tentar voltar a... Não vou dizer recuperar o prazer, porque parece que ele não tem prazer de jogar, mas tipo assim... Recuperar, talvez, a espontaneidade. Eu acho que ontem foi um jogo pro Jean-Pierre recuperar a espontaneidade dele. É claro que eu não sei se ele vai conseguir reproduzir, se ele vai conseguir manter isso pra outros jogos. E aí, justamente trago isso porque o Guia Azevedo também não gostei do futebol dele. Eu acredito muito no Guia Azevedo. Mas ele tava isolado do lado direito e o Pinares não ajudou em absolutamente nada. Eu não sei até que ponto eu ainda acredito no futebol do Pinares, mas todas as vezes que eu pude me manifestar eu sempre disse que era o meu Pinares jogar, que era o Pinares jogar. Ontem não jogou nada. E aí, se tu não tem um meia que tá te fazendo essa... Não tá te botando pra jogar, tu vai ficar isolado. Aí a bola vai chegar em ti, vai ter dois, três caras em cima de ti, tu vai tentar botar uma correria, mas toda bola ele entregava pro Wanderson. Ele fazia o mais fácil sempre. Sabe? Se a gente visse, por exemplo, o Guia Azevedo no segundo tempo, eu acho que a gente ia se empolgar um pouco mais justamente com esses lançamentos. O problema é que o Guia Azevedo, ele tá perdendo espaço, né? O Guia Azevedo tá indo pro final da fila, né? E esse que é o problema. Vindo uma fila... É, cara, tem muita gente ali. Pô, chegando agora mais o Douglas Costa, nem a gente tava falando ali, é o Douglas Costa, Luiz Fernando, Léo Pereira, Alisson. Bota, tu chega num jogo desse, mano, você tem que comer a bola, quando é que esse guri vai ter oportunidade de novo? Sim. Sabe, de repente, quinta-feira que vem, quando o like dá, bota o guri pra jogar de novo, já bota ele de novo. É, dá uma chance pra ele, eu acho que ele tem talento, eu acho que ele é bom jogador. E aí, gostou do que viu? Isso foi um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai ao ar sempre de segunda a sexta, do meio-dia até as duas da tarde. Se gostou, deixa o like e te inscreve no canal. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.